Oi, meninas! Olha eu aqui de novo, vim mostrar aqui um presente que eu recebi da seguidora, né? Andressa Buenos de Lima Oliveira. Muito obrigada pelo presente. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês, porque assim, eu ganho presente e eu gosto de vir compartilhar com vocês, porque eu gosto também de ganhar presente. Deixa eu abrir aqui pra mostrar pra vocês. Aqui atrás está uma coleção de All Star, gente. Esse All Star já está aqui no canal faz tempinho, tá, gente? Ó, olha aqui. Fiz um de cada cor que a cliente pediu. Isso aqui é um rosa, mas é um rosa bem puxado pro vermelho. Mas vamos lá, deixa eu abrir aqui meu presente. Gente, tá bem embaladinho. E eu tô aqui curiosa pra saber o que que é, meu Deus do céu! Gente, eu adoro receber esses mimos, gente. Olha, eu sei o que que é, mas tô querendo mostrar pra vocês o capricho que ela tem com o trabalho dela, né? Se tiver alguma seguidora aqui que tem interesse em adquirir, né, o que ela me enviou, bom, ela faz pra vender também, tá? Gente, ai, ela me enviou! Ai, peraí, peraí, tem um monte de coisinhas aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, olha como higienizar seus amigurumis, amiguinhos, são os amiguinhos que eu falo. Gente, olha, muito bem caprichado aqui. Gente, olha, vocês sabem que eu amo corujas, né? Olha o que que ela fez pra mim. Ai, que lindo! Olha que lindo isso aqui, gente! Uma corujinha! Ai, que lindo, tô apaixonada! Olha que lindo, de crochê! Ai, eu amo receber essas coisinhas. Eu já recebi uma vez o São Jorge, porque eu sou devota a São Jorge. Amo corujinha, ela fez aqui uma corujinha. Olha, fez um cachorrinho também, gente. Eu vou pôr aqui, né? Vou arrumar um espacinho pra colocar eles. Ai, ai, que problema! Olha que lindo! Olha que lindo isso aqui! Olha, Cauê! Pro Cauê! Cauê, você ganhou um presente! Olha aqui, tem o seu nome, Cauê! Olha que lindinho! Olha aqui, você ganhou um presente! Olha aqui que você ganhou! Que bonitinho! Eu ganhei uma corujinha. E olha aqui que eu ganhei! Um stit! Ai, eu adoro o stit! Ai, que lindo, gente! Eu tô apaixonada, amei! Muito obrigado! Esses presentes são lindos! Olha aqui, olha aqui! Tá aí meu nome aqui, gente! Olha! Yara! Gente, isso aqui! Olha, eu sou apaixonada por esse bichinho, gente! Eu até vou fazer uma tatuagem ainda com esse bichinho! Ai, que lindo! Gente, amei! Amei, amei, amei! Amei de paixão mesmo! O Cauê também gostou, né? Olha que lindo! Que graça, gente! Ela faz pra vender esse aqui, tá? Também! Quem quiser encomendar, eu vou deixar aqui na descrição o link do Instagram dela pra vocês irem lá conhecer o trabalho dela. Ai, que lindo, gente! Tô apaixonada! Tô apaixonada mesmo por esse bichinho! Olha a corujinha, que graça! Ai, não sei onde que eu vou pôr! Não dá vontade nem de tirar do saquinho pra não sujar! Ai, que lindo! Ai, muito obrigada, Andressa, pelo mimo! Eu amei de paixão, sabe? Muito capricho, muito lindo! Desde a embalagem e tudo, né? Aqui é o nome dela, ó! Artis An, quer dizer, Andressa Buenos, né? Eu vou deixar aqui tudinho na descrição o link do Instagram delas pra vocês estarem conhecendo. E quem quiser fazer a encomenda desses bichinhos amiguinhos aqui, amigurumis, né? Olha que graça, gente! Amei mesmo, sabe? Amei mesmo, de verdade! Tudo, tudo, tudo! Gracinhas! Obrigada, viu, gente? Muito obrigada pelo carinho que vocês têm por mim! Ai, tchau, tchau! Até o próximo vídeo! Tô emocionada! Tchau, tchau!